Fidel Alejandro Castro Ruz nasceu em 1926 e foi o principal líder da Revolução Cubana. Em 1952, com o golpe dado por Fulgêncio Batista, decidiu combater o ditador através da luta armada. Organizou e treinou um grupo de jovens operários e estudantes, adquiriu armas e atacou o quartel Moncada, visando usá-lo como base de luta. O ataque foi em 26 de julho de 1953, com cerca de 160 homens, mas fracassou. Fidel foi preso, tendo uma sentença de 15 anos de prisão, mas anistiado, exilou-se no México, onde formou o Movimento Revolucionário 26 de julho, com o irmão Raul Castro e Che Guevara. Logo em seguida, voltou para Cuba com um pequeno grupo e liderou a guerrilha na Serra Maestra. Após a vitória em 1959, foi escolhido como primeiro-ministro. Em 1976, foi eleito presidente do país, afirmando o caráter socialista da Revolução Cubana. Fidel dirigiu o governo até 2008, sob forte oposição dos Estados Unidos. Ao todo, estima-se que a CIA realizou 638 tentativas de assassinato ao líder cubano. A agência falhou em tudo o que tentou, pois Fidel morreu de causas naturais aos 90 anos, em 2016. Em 1992, Fidel Castro recebeu o título de doutor honoris causa pela UFSC. Condene-me, não importa, a história me absolverá.